Todos nós gostamos de um conto de fadas Quando crianças, um conto bonito mamãe nos contar Vamos ao país que é de fantasia Vemos o caminho da direção Ensolando uma melodia Demos alegria nos corações Vamos ao país que é de fantasia Eles sempre é fácil se conquistar O que se faz imaginar, imaginar é poder sonhar Por um momento O que se faz imaginar, imaginar é liberar O pensamento Vamos lutar por uma princesa E resgatá-la de uma prisão Com muita garra, valor e firmeza Derrotaremos o grande dragão Vamos saltar o abismo mais fundo A grande muralha galgamos também Até o gigante mais forte do mundo Em um conto de fadas não nos detém Vamos ao país que é de fantasia Pelo caminho da direção Ensolando uma melodia Levou uma alegria nos corações Vamos ao país que é de fantasia Eles sempre é fácil se conquistar Tudo que se faz é imaginar, imaginar é poder sonhar Por um momento Tudo que se faz é imaginar, imaginar é alimentar O pensamento O pensamento Vamos ao país que é de fantasia Pelo caminho da direção Ensolando uma melodia Levou uma alegria nos corações Vamos ao país que é de fantasia Eles sempre é fácil se conquistar Tudo que se faz é imaginar, imaginar é poder sonhar Por um momento Tudo que se faz é imaginar, imaginar é poder sonhar